Um homem foi assaltado e agredido na tarde de hoje na área central de Londrina. Os bandidos conseguiram levar dinheiro da vítima, né? Wesley Lemos tem as informações ao vivo pra gente. Pois é, Cid, o Robson Oliveira, de 46 anos, estava ali na rua Paes Leme. Ele teria sacado um valor de aproximadamente mil reais de uma agência bancária e quando se aproximou do carro dele que estava estacionado na rua Paes Leme, uma Space Fox, quando ele foi abrir o carro, dois homens em uma motocicleta, os dois armados, chegaram e anunciaram o assalto. Eles então levaram mil reais da vítima e também agrediram esse homem. Ele ficou com um ferimento na cabeça por conta de um soco que levou de um desses bandidos e também com um ferimento na região da Costela, que pode ter sido uma coronhada. Foi atendido pelos socorristas do CIAT e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento, a UPA do Jardim do Sol, para realizar um raio-x, já que ele estava com dificuldade para respirar e realizaria então esses exames. Além disso, Cid, ele ficou, claro, muito assustado, né? Ficou impressionado com o que aconteceu em plena região central de Londrina, onde diversos carros estavam estacionados, é uma rua movimentada, mas aquele local, segundo os comerciantes, empresários e também moradores daquela rua, frequentes assaltos e ocorrências também são registradas por lá. Nós conversamos com o Paulo, ele que é o dono de um lava-rápido e ele conta que já presenciou diversas situações como essa. Vamos ouvi-lo. Não, não uma, várias. Vi e ouvi comentários, né, o pessoal vem aqui, a gente colocou até câmeras e tal e já foi filmado várias. Então é inseguro, é inseguro e como tem esses franelinhas que cuidam aí, a gente não é para falar mal deles não, mas não é seguro, né? Então, até inclusive, foi uns dois, três meses, assaltaram uma menina aqui, uma estudante, ela guardou, pôs o carro ali na frente, veio até a papelaria ali e tinham levado a bolsa dela. E o franelinha tinha visto, não, ele falou, depois que nós conseguimos pegar pela câmera, né, que a pessoa estava roubando ali, até o franelinha falou, não, eu conheço essa pessoa. Então a gente vai confiar em quem? Franelinha você não pode confiar. E é inseguro. Agora, coitado da polícia também, pô, tantos casos que ocorrem, eles não podem ficar passando aqui toda hora também, né, pra... Infelizmente, na tarde de hoje, a câmera de segurança não estava funcionando e não registrou esse assalto na rua Pais Leime, Cid. Beleza, Wesley, obrigado pelos detalhes, né, área central de Londrina, mais um assalto foi registrado e os bandidos se deram bem, né, porque não foram presos ainda, mas uma hora serão localizados, né, a polícia militar, infelizmente, não tem, o próprio Paulo aí falou, né, não tem como, coitado da polícia, por mais que trabalhe, por mais que esteja fazendo patrulhamento, por mais que esteja combatendo a criminalidade, não tem condições de estar ali no local, no mesmo local, a todo instante. Não tem. Não dá pra você ficar só naquela rua ali fazendo patrulhamento, né. Infelizmente, tem poucos policiais pra muitos vagabundos, pra muitos bandidos.